Nós estamos na 5ª DD, na cidade de Bahia. Aqui, na noite desse sábado, está acontecendo uma blitz na principal praça da cidade, na praça, no centro da cidade de Bahia. Ministério Público, Polícia Militar, pessoal da Lei Seca, do Detran, enfim, vários órgãos envolvidos nessa operação. E o que aconteceu? O promotor Marinho, Marinho Mendes, fazendo a vistoria dentro de um carro, notou que tinha um rapaz chamado Edi Fábio de Lourenço, ele tem 35 anos, e ele estava dentro do carro se masturbando. Com uma mão ele se masturbava e com a outra mão ele acariciava as partes íntimas de uma criança de apenas 6 anos de idade. O promotor deu voz de prisão ao rapaz e trouxe pra cá, pra 5ª DD. Nós fomos chamados aqui nesse local que nós estamos. Uma pessoa comunicando que havia um rapaz embriagado no interior de um automóvel com a criança. E quando a gente chegou lá, eu vi, com a pessoa que me acompanhou, ele estava com os órgãos genitais expostos e se masturbando. Ele estava no banco do carona e com a mão esquerda ele estava acariciando a criança. Aí não tem jeito, é voz de prisão na hora? Não, voz de prisão na hora. Não teve jeito porque é uma coisa muito patente, não foi desconfiar, foi uma coisa que nós vimos mesmo. O fato foi fragado pelo promotor público da cidade e conduzido pelos policiais militares aqui para a delegacia. Tratando-se de uma criança de 6 anos, supõe-se o estúpido presumido. Ele vai ser enquadrado nesse estupro? Vai ser enquadrado na lei de estupro, que é o crime contra vulneráveis. Criança abaixo de 14 anos e será encaminhada ao presídio. E não tem fiança nesse caso? Não, nesse caso não tem fiança.